Presidente, é uma declaração de voto que na verdade é um esclarecimento. Esse projeto, ele não é um projeto que trata de garantia de emprego para servidor. Porque dependendo da fala que se tem aqui, dá a impressão que nós votamos uma outra coisa diferente do que está escrito. Este projeto não trata de garantia de emprego para servidor, até porque servidor público tem a sua instabilidade. Esse projeto trata da capacidade de endividamento do Estado, porque trata do aumento do déficit. A diferença entre receita e despesa. A previsão era de 7 bi, passa para 17 bi. É disso que trata o projeto, por isso a bancada do PSOL votou contra. Porque aumenta a capacidade de endividamento desse Estado. De 7 bi para 17 bi. Por isso nós votamos contrário. Só que, um dos debates que foi feito sobre esse projeto, é que esta queda de receita poderia gerar a demissão de servidor, porque mexeria na estrutura do Estado. Enfim, isso nós garantimos com a emenda coletiva. Sobre a emenda, teve acordo. A emenda garante que esse projeto não servirá como instrumento para a demissão de servidor público. Sobre a emenda, teve acordo no Colégio Líderes. Não tem acordo sobre o conteúdo do projeto em si. Por isso votamos contrário. Respeitando o voto sim. O acordo, e aí é um acordo de todos os deputados dessa Casa, que não poderia gerar demissão de servidor público. Tivemos acordo na emenda. Sobre o projeto, a bancada do PSOL não tem acordo e votou contra. Para que fique claro aqui que o voto contrário ao projeto, respeita o conteúdo do projeto, que é o aumento do déficit. Nada além disso. Agora, as emendas coletivas, com contribuição da bancada do PSOL, incluindo algumas emendas, realmente garantem a estabilidade que deveria ser garantida do início ao fim nessa Casa. Obrigado, presidente.